Vocês sabem o que é o primeiro relógio de pulso, a bússola, o primeiro telescópio e a prensa de Gutenberg? O que é que eles têm em comum? Então, o que eles têm em comum, eles são a tecnologia. Na época deles, todas essas inovações tecnológicas, eles foram modificadores do seu tempo. Então, com o relógio de pulso, você conseguia, você não precisava, você tinha uma cronometragem, você tinha como até as linhas de produção das fábricas, você estabeleceu ali, são oito horas, oito horas de trabalho. Então, a tecnologia deu qualidade de vida, porque senão a pessoa trabalhava de sol a sol sem essa tecnologia. A bússola favoreceu as grandes navegações, conheceu o novo mundo, você navegar com maior tranquilidade. Só foi substituído anos, séculos depois, pelo GPS. Mas uma grande tecnologia, que naquele momento, será que não era um devaneio de quem inventou? O telescópio, você conseguir enxergar os astros, você conseguir se orientar com os astros, você entender melhor até o próprio posicionamento do planeta Terra. Então, são tecnologias que mudaram eras, mudou a era. A prensa de Gutenberg mudou uma era, o analfabetismo começou a diminuir a informação, o acesso à informação começou a ser difundido, porque a partir dessa prensa foram fabricados mais livros, difundido conhecimento através dos livros, que antes dessa prensa eram todos feitos manualmente. e que agora que estão sendo substituídos pela parte digital. Então, a tecnologia ajuda o nosso desenvolvimento humano, o desenvolvimento da humanidade. A gente precisa não ter aversão, não ter medo dela. A gente precisa entendê-la para iluminar e sair da... A gente precisa sair dessa escuridão, da falta do conhecimento, para melhorar nossas crenças.